Música Fala galera, seguimos aqui nessa noite top em São Paulo Aniversário da maravilhosa Carol Narizinho Que festa incrível E claro que a Narizinho reuniu pessoas maravilhosas, incríveis Senhoras e senhores O brabo O cara O melhor DJ do planeta DJ Batata Meu parceiro, mais uma vez Que honra estar aqui com você E seja mais uma vez bem-vindo ao canal Tamo junto, mais uma vez estou na área aqui, rapaziada Daquele jeitinho, hoje é aniversário da Carol Narizinho Minha parceira, minha amiga Mandou mensagem pra mim, convidando Pra festa e falou que seria muito top Se eu pudesse tocar E eu falei assim Claro, festa é uma coisa mais difícil Já estou aí Vou lá na tua festa, vou tocar Vamos fazer uma festa maravilhosa Vamos arrebentar a boca do pau A gente não tem dúvida A gente não tem dúvida Você vai estar tocando Inclusive Minha batata Ontem Apareceu pra mim Nas lembranças do Facebook Um vídeo que você remixou uma música em 2015 Você veio pra São Paulo Trouxe alguns finis de lá do Rio E aí falou Cara, eu vou fazer uma mistura Que vou tentar fazer alguma coisa E que coisa maravilhosa Vou relembrar aquele vídeo Eu compartilhei de novo Porque você é foda Eu sou suspeito pra falar Do seu trampo Porque você faz umas paradas Que é muito foda, cara É, cara Eu gosto Eu gosto de estar fazendo vídeo sempre Eu gosto de remixar Gosto de fazer coisa nova Pra mim Novas experiências Sempre valem muito a pena E a gente tá aqui pra isso Pra inovar todo o tempo A gente não pode ficar estacionado Não pode ficar parado Tem que inovar E vamos continuar inovando Tem que inovar sempre O DJ Batata Qual é a melhor parte da festa de aniversário? Quando toca um funk Isso daí é inevitável, né Batata? Não tem jeito Eu costumo dizer que a gente faz o trabalho sujo O trabalho sujo é nosso É tudo igual Ainda mais com você Você trouxe a Karol de novo Pra tocar aqui também Então o negócio hoje vai pegar fogo, né? Diretamente nos Estados Unidos Minha amiga DJ Karol Vavaro Tá na área Chegou ontem de viagem Tá na área pra arrebentar com a gente hoje aqui Tamo junto Você, tamo louco, tamo junto Batata Pra gente finalizar essa entrevista aqui Eu queria muito fazer um desafio com você Qual que é o desafio? O desafio é o seguinte Você sabe que eu canto funk também E aí eu criei uma dancinha pro Tik Tok Eu queria saber se você toparia fazer a minha dancinha Eu não entendo nada de dança Mas eu te ensino a minha dancinha Eu te ensino É fácil A dancinha ele é assim, ó Tu joga a mão pro alto E cruza no ombrinho Vai dar merda Vai dar merda Eu já sei Sabe, mas primeiro eu já esqueci o que vai pra lá O que vai pra cá O que vai pra cá O que vai pra lá Esquece, esquece O Batata é sensacional, irmão Obrigado mais ou menos Por essa entrevista incrível Mais uma vez Parabéns pela história Obrigado por fazer parte da minha vida Logo, logo Tem novidade minha com o Batata, hein, Brasil Logo, logo Nós tamo aí E o que precisar Já sabe Que nós tamo junto Viu, meu irmão? Vamos fazer um som Aguarde, hein Eu e ele, hein Vai vir uma bagunça boa Então acabou que a gente volta, galera Valeu Tchau Tchau